Música Erwin fez a falta, a bola fica com Gustavo Coutinho, Gustavo Coutinho, Peto, Coutinho, Bola boa, Rodá, Grume, Rodá, Logan na grande área, Luizão na grande área também, a bola viaja até o outro lado, Peto, Peto, Coutinho, Coutinho finaliza, Gustavo, Gustavo soltou para o Grume! Gol para o Brasil, 7x7! Música 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 Música